Eu me chamo Marisa Herbert, a minha história com moda começou lá atrás, há 13 anos atrás, quando eu carregava o meu carro, enchia de mercadoria e ia de casa em casa. E há 3 anos atrás eu abri o By Marisa. E a Lynn veio na minha vida, num momento eu sempre digo que tudo é por acaso, ela sempre foi minha inspiração quando eu pensava em desistir. Eu vi nesses 13 anos de experiência que eu não entendia nada, que eu tenho muito que aprender ainda, mas assim, gente, eu vejo tudo de outro olhar hoje, de outro ângulo depois da Lynn. Aprendi a ver meu estoque com outro olhar, gente. Eu aprendi a comprar corretamente. Eu comprava tudo que eu achava legal, eu comprava todas as marcas. Eu não tinha um foco, claro, isso, o que que acontecia? Eu aprendi, eu não tinha uma saúde financeira correta na minha empresa. E isso me prejudicava. Então, era ali que me batia o baixo astral e que eu não podia ter. Então, opa, então ali tá errado, vamos mudar. E é muito real, porque é de uma profissional que vive na pele o que nós todas vivemos. Pra quem já tá no mercado, eu super recomendo. Porque nós, lojistas, devemos nos unir. Quanto menos a gente se vê como concorrente, como a gente vai ser unida. E a gente não vai mais enfrentar problemas assim, como a gente enfrenta principalmente em cidades pequenas como a nossa. Lynn, você é incrível. Gratidão por tudo. Um beijo enorme no teu coração. E por tudo que você faz por mim até hoje.